Eu não sei por quanto tempo você está esperando por uma promessa, mas eu quero lhe dizer que o Deus de aliança, o Deus de promessa, Deus que não falha, Ele é também teu Deus, Ele vai cumprir com a promessa que te falou, oh glória, alegra tua alma, alegra o teu coração, a promessa está de pé, Ele é fiel, Ele é fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis a ouvir meu clamor. Posso até...